Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje vou comentar muitas coisas super interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero falar da atualização dessa semana. Ela vai acontecer amanhã, isso mesmo. Olhem só o que eles colocaram agora há pouco lá no Twitter. Alcance as estrelas. A atualização da versão 10.40 chega amanhã. O período de inatividade começa às 5 horas da manhã no horário de Brasília e às 9 horas da manhã lá em Lisboa de Portugal. As notas do patch estarão disponíveis após o término do período. Então amanhã estarei trazendo todas as novidades dessa atualização aqui pra vocês. Então fiquem ligados. E com certeza ela promete muitas novidades, principalmente coisas colocadas dentro dos arquivos do jogo. Como eu já comentei no vídeo de ontem, algumas dessas coisas já foram vazadas, como por exemplo skins e itens. Mas é muito possível que amanhã mesmo eles coloquem mais coisas dentro dos arquivos. Então é claro, estarei trazendo tudo aqui no canal a vocês, beleza? E um detalhe que eu achei bem interessante. É essa primeira frase do que eles escreveram ali no Twitter. Alcance as estrelas. Com certeza tem alguma relação com o foguete que está sendo construído lá no depósito do depurado pelo visitante. Já que tudo indica que ele vai ter alguma relação com o evento ao vivo dessa temporada. Então quem sabe o evento ao vivo está prestes a acontecer, tá ligado? E já que eu toquei no assunto do evento dessa temporada, olhem só que interessante. Hoje foi vazado o nome desse evento. Isso mesmo. O evento vai se chamar O Fim. Exatamente. Na temporada passada o evento da luta do Robô vs o Monstro se chamou O Confronto Final. Mas agora o evento vai se chamar O Fim. E com certeza indicando alguma parada super importante na história do jogo. E ontem mesmo, no vídeo de ontem, eu comentei que a tela de carregamento da semana 10 foi vazada. Que no caso é essa tela aqui. Que mostra alguns personagens do jogo se despedindo do ônibus de batalha. E ontem mesmo, por conta dessa tela vazada, muita gente já estava comentando que na próxima temporada vai ter um novo mapa do jogo. Mas hoje de manhã foi vazado o nome do evento, que no caso é O Fim. Ou seja, confirma ainda mais a teoria da comunidade que de fato na próxima temporada vai ter um novo mapa do jogo. Mas é claro, por enquanto nada confirmado. Por isso deixe embaixo nos comentários a sua teoria a respeito da história e do mapa do jogo na próxima temporada. E além disso, essa tela de carregamento, muita gente está comentando que essa imagem vai aparecer no trailer da próxima temporada no começo ou no final. E pensando bem, isso sim faz algum sentido. Porque pense comigo, o ônibus de batalha pode deixar algumas skins do jogo nessa nova ilha. E no trailer vai mostrar nova ilha do mapa pra nós. Mas é claro, como eu disse, por enquanto nada confirmado. Eu quero saber as opiniões de vocês. E outra parada super importante a respeito desse evento ao vivo é de um diálogo que vai acontecer. Isso mesmo. Se você não sabe, não teve nenhum evento ao vivo até agora no jogo que teve um grande diálogo. A não ser aquele evento da quarta temporada do lançamento do foguete. Mas o diálogo foi tão curto que não teve tanta importância. Mas pelo jeito nessa temporada o evento vai ter um diálogo bem extenso e super importante. E que já foi vazado. Só que um detalhe é que pelo jeito o diálogo vai ser gravado numa espécie de fita. E vai ser gravado pelo visitante ou pelos visitantes. Já que ele revela algumas paradas bem interessantes aqui pra vocês. E não necessariamente a ordem das falas tão correta. Mesmo assim eu quero mostrar aqui no canal. E eu não sou tão bom em inglês assim. Por isso eu vou traduzir pelo Google Tradutor. Então a tradução não vai ficar tão correta assim. Mas eu acho que dá pra ler um pouquinho. Olhem só. A primeira fala diz o seguinte. Ative o Rift Beacon exatamente no momento em que esse timer não chegar a nada. O ponto zero deve ser contido mais uma vez. Se eles estiverem corretos será o fim. Outra fala diz o seguinte. Especulo que ninguém calculou a formação da ilha. Que colisões interdimensionais de matéria resolveriam em vez de empurrar. Agora que eu testemunhei em primeira mão. É óbvio que só o beliscão tornou inevitável. Outra fala. O teorema foi um sucesso. Eu, nós, você chegou fora do circuito no exato momento da expansão. E isso efetivamente pausou a singularidade. Dando tempo para criar o dispositivo necessário para sincronizar a junção. O que eu não fatorei foi que a única maneira de acionar o dispositivo era de dentro do próprio loop. Assim por isso essa gravação está apressada e primitiva. E porque agora você e eu me vejo em loop. O que nós 7 estamos tentando é muito arriscado. Eu suspeito que eles não são os únicos assistindo. Mas isso deve ser feito ou perderemos a ponte para sempre. E a última fala diz o seguinte. Quando eu ouvi isso novamente, isso me ajudará a lembrar? Ou quando eu ficar no loop eu serei tão silencioso quanto os outros? Não importa. Parece que as longas precauções funcionaram. Então manos, esse foi o diálogo encontrado nos arquivos hoje. Quem sabe ele vai fazer parte do evento ao vivo dessa temporada. Que se chama O Fim. E eu achei esse diálogo muito interessante. Pelo jeito tem toda a relação com a singularidade. Com o ponto zero lá do Koffer no Lago do Sá. E também com o visitante. Por isso deixe embaixo nos comentários a sua teoria a respeito desse diálogo. E também o que você acha que vai acontecer durante o evento ao vivo dessa temporada. Com certeza promete muitas coisas novas aí na história do Fortnite Battle Royale. E com essa empolgação toda do evento final dessa temporada. A gente não pode esquecer também dos Rift Beacons que estão sendo colocados ao redor da ilha do jogo. Porque é o seguinte. Hoje de manhã, aquele Rift Beacon perto do cruzamento da sucata já foi ativado. Então na atualização de amanhã, essa área do mapa vai mudar bastante com certeza. E provavelmente isso vai ser o último ou o penúltimo da Rift Beacon sendo colocada no mapa nessa temporada. Então é uma parada bem importante. Vai ter uma grande mudança nessa área do mapa amanhã também. E uma teoria que eu achei muito interessante. Que tem a ver com o novo mapa do jogo na próxima temporada. É sobre o trailer dessa temporada X. Tipo assim, um usuário colocou um print exatamente no momento desse trailer. Onde a banana encarou o Jonesy naquele portal do tempo, vou dizer assim. Como dá pra ver atrás da banana, tem um portal. Então esse cara comentou que a banana pode ter entrado num portal que levou ela pra uma outra dimensão de um outro mapa do Fortnite. Que o Jonesy no caso caiu no mapa que a gente está agora jogando nessa temporada. Manos, é uma teoria que eu achei muito interessante. E que de fato pode haver algum sentido. Então deixe nos comentários o que você achou dessa teoria. E também se você está empolgado para a próxima temporada, com certeza todo mundo já está ficando empolgado por conta do final dessa temporada. Agora trocando de assunto, eu quero comentar sobre essa matéria super importante que eles colocaram hoje lá no site da Epic Games. Olhem só. Mira e Auto. Teste suas habilidades em A combinação. A versão 10.40 chega trazendo melhorias às configurações de assistência de mira e de sensibilidade para controles. Temos também uma nova lista de partidas chamada A combinação, em que você pode testar essas mudanças e competir para ver quem consegue concluir o desafio mais rápido. Leia todos os detalhes sobre essas mudanças e adições abaixo. Então manos, aqui eles comentam muitas mudanças na nova sensibilidade do controle, tá? Por isso, se você joga no controle, com certeza é muito importante que você leia essa matéria aqui. Eu vou deixar o link da matéria na descrição do vídeo e não vou ler tudo pra vocês, já que são muitas mudanças mesmo. Mas logo embaixo, eles comentaram sobre a nova assistência de mira do controle. Olhem só que importante. Implementamos um novo sistema de assistência de mira que calcula os alvos na área da tela, o que permite uma melhor consistência, independentemente da distância do alvo. Esse novo sistema aplica diferentes potências da assistência de mira, com base na distância do alvo até a retícula. A assistência de mira agora rastreia múltiplos alvos e aplica a assistência com base em um algoritmo da importância. Isso vai ajudar em casos em que novos alvos podem roubar a assistência de mira que já estava alocada a um alvo existente. Também removemos a habilidade de pular de um alvo para outro rapidamente e spamar o gatilho esquerdo, que no caso a galera chama de spamar L2, L2, L2. Achamos que essa habilidade não será mais necessária após a implementação dessas melhorias à assistência de mira. E por último, a retícula fica vermelha ao ser apontada para um alvo inimigo em alcance efetivo, ou seja, em qualquer distância antes da redução de queda de dano. Então, manos, é uma mudança super importante na assistência de mira para quem joga no controle, tá? Não vai ter mais o chamado, né, spam de L2, só que vai ter uma adição, né, muito boa, uma, digamos que uma implementação no stand de mira, né, de qualquer forma, ou seja, digamos que é um buff e um nerf ao mesmo tempo. Então deixe embaixo nos comentários se você gostou dessa mudança ou não. E também, por fim, eles falaram sobre a combinação, né, que no caso é um novo modo, né, pelo jeito. E por último, mas certamente não menos importante, temos a lista de partidas à combinação, onde você pode testar suas habilidades em memória muscular. O objetivo dessa lista de partidas é chegar ao final o mais rápido possível, eliminando todos os alvos no caminho. Pratique e ajuste suas configurações, pratique sua mira antes de uma partida, ou jogue com amigos ou outros jogadores para ver quem marca o melhor tempo na tabela de liderança. Cada tabela de liderança fornece opções para filtrar os tempos pelo seu dispositivo de entrada, seja mouse e teclado, controle ou toque. Compartilhe seu melhor tempo com a gente nos canais sociais usando a hashtag Fortnite Combine. Será que você vai ser o mais rápido? Então, mano, pelo que parece, nessa atualização vai chegar um novo modo de jogo, onde você vai poder testar suas habilidades com uma parada que parece ser muito bacana também, beleza? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre novos itens vazados. Ontem eu comentei vários itens encontrados nos arquivos, mas logo depois mais itens foram vazados pelos leakers, e são esses itens aqui. Uma outra música foi vazada aqui no caso, é essa aqui com guarda-chuva, mas a delta no caso. Claro que a música em si não foi vazada, de qualquer forma, se você gosta de músicas, uma nova música será lançada em breve na loja para você comprar. O três mochilas também foram vazadas. Olhem só, uma delas é a mochila do visitante com uma nova cor, então quem sabe ela vai fazer parte das recompensas dos desafios da prorrogação, e também foi vazado outras duas mochilas, que eu achei bem daora. E o último item vazado é esse outro envelopamento, né, que no caso tem esse detalhe em amarelo como dá pra ver na tela, ok? Então se você gostou de algum dos itens, fique ligado, eles serão lançados aí no futuro do jogo. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, qual a sua teoria e expectativa a respeito da próxima temporada. Se você achar mesmo, né, que no começo do trailer da próxima season vai aparecer a imagem dessa tela de carregamento, e é claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o like maroto, porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande pro amigo seu, né, que adora saber das novidades, e pra ele ficar ligado aqui no canal, porque amanhã estarei trazendo todas as novidades aí da próxima atualização, né, com certeza muitas coisas novas vão chegar no Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau!